O sinal tá pra bater, eu fiquei muito feliz de ver a galera agilizando a tarefa, alguns já até terminaram a tarefa, fizeram mais do que eu pedi, fico todo bobo. Na próxima aula eu vou corrigir essa tarefa, vou passar mais alguns detalhezinhos. E agora pessoal, vai ter assistência de matemática, eu desço, pego um lanche pra mim pra não infartar que eu não tenho tempo de almoçar depois, certo? E já venho fazer a aula da maneira como vocês quiserem, podem tirar dúvidas, podem pedir pra absorver, me dá uma força em matemática básica, fiquem à vontade. Até daqui a pouco galera, falou!